O ano está começando e é sempre uma oportunidade para rever nossos hábitos e práticas, não é verdade? É também comum tentarmos realizar um planejamento eficaz, buscando potencializar nossos esforços e alcançar resultados realmente importantes dentro da jornada pessoal e profissional. Eu sou Genevaldo Alencar e esse é o nosso quadro com o Colégio CPI. Bora falar sobre isso! Dizem que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Pensar em gestão do tempo se torna algo mais significativo quando você pensa nos motivos para isso. O desejo é dobrar seus ganhos, bater metas no seu trabalho, ter mais tempo para descansar ou aproveitar com a família? É importante você entender a razão para este novo movimento que vai implementar em sua vida e que pode revolucionar o modo como você vive e faz as coisas daqui para frente. A produtividade chega como um resultado feliz de uma melhor gestão de tempo. E para falar deste tema, apresento hoje alguns dos conceitos desenvolvidos por Christian Barbosa, que é um dos maiores especialistas em gestão do tempo no país. Em seu livro, A Tríade do Tempo, ele defende que o tempo é uma tríade e propõe a divisão das atividades em três critérios, importância, urgência e circunstâncias. Segundo o autor, as três esferas juntas compõem toda a forma como você utiliza seu tempo. Mas elas devem ser organizadas a partir dos critérios de importância, urgência e circunstâncias. A esfera importante refere-se a todas as atividades que você faz que têm importância em sua vida. Já a esfera da urgência, de acordo com o especialista, tem todas as atividades na qual o tempo está curto ou acabou. Por fim, a esfera circunstancial cobre as tarefas desnecessárias. São os gastos de tempo de forma inútil, tarefas feitas por comodidade. Procure sempre priorizar a esfera da importância, que contém as atividades que verdadeiramente lhe ajudarão a obter resultados que desejem em sua vida. A tríade do tempo ideal, segundo Christian Barbosa, é aquela que as atividades importantes ocupam 70% do seu tempo. A urgência possui espaço de apenas 20% do tempo e as circunstâncias apenas 10%. Tente antecipar o que pode surgir de urgência no seu dia a dia. E se organize para que a tarefa seja executada em tempo hábil e você não precise ficar apagando incêndios. Se necessário, diga não! Muitas pessoas têm a tendência de atender pedidos absurdos que podem acabar nos prejudicando depois. Prontos para começar a gerir seu tempo de forma mais eficaz? Bora continuar falando sobre isso. Até o próximo! Um oferecimento Unimed Teresina Montifortes Engenharia Casas personalizadas de alto padrão Olá, seja bem-vindo para mais um programa Conversa Coach aqui na tela da Band Sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, estamos trazendo muito conteúdo. Então, confira comigo o que preparamos no programa de hoje. A gente sempre teve um propósito de ser uma empresa estritamente familiar. A gente ser muito, digamos assim, pé no chão. O ser humano é muito complexo, não dá para dissociar. Não dá para a gente falar em estética sem falar em saúde. Nosso Conversa Coach hoje traz a história do pioneiro no Piauí, na gestão de hospitais, otorrino, doutor Flávio Santos. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui com você, Alencar. Vamos bater um papo aqui sobre gestão de hospitais, principalmente na área de otorrino. E aí, para começar, eu gostaria que o senhor nos relatasse como é ser referência de começar, de ser pioneiro, doutor. Olha, isso é uma história que vem de longo tempo. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Eu cheguei aqui no Piauí em 1990 de vez. Eu sou piauiense, estou aqui de Teresina, mas murei muito tempo fora. Então, fui fazer minha faculdade em Recife, minha formação em São Paulo, fora do Brasil. Depois que eu retornei, a gente chegou em Teresina em 1990. Naquela época, Teresina era uma cidade muito pacata. E eu fiquei impressionado, porque não existia nenhum serviço da minha área ainda funcionando de forma muito efetiva. Eram poucos colegas, cada um no seu consultório, exaladamente. Não existia aquele sentimento de você montar um serviço de saúde na hora de otorrino. Isso que foi me motivando, de início, a montar. Então, nós começamos com algumas, digamos assim, quebrando alguns paradigmas. Por exemplo, eu, a gente foi o primeiro otorrino a atender dia de sábado, de manhã. Eu, muito jovem, vi os outros colegas já mais com suas clínicas tudo feita. Mas o nicho que eu encontrei de mercado foi de atender no horário que eles não atendiam. Então, eu comecei a abrir meu consultório no sábado de manhã. Então, praticamente, ninguém atendia no sábado de manhã. E o consultório começou a encher e a gente foi ficando mais conhecido. E a própria clientela não foi solicitando essa extensão desse horário de atendimento. E até no ano de 1995, nós abrimos o primeiro serviço de otorrino 24 horas aqui do estado. Que, graças a Deus, deu certo. Já é um patrimônio, digamos assim, do estado do Piauí. O Hospital Flávio Santos, com esse atendimento à população, não só do Piauí, mas dos estados aqui vizinhos. E a gente é grato por esse, digamos, por a população não ter recebido o nosso trabalho. E ter entendido essa proposta do hospital sempre estar presente na vida das pessoas. Então, pra gente foi uma satisfação muito grande ter sido pioneiro nessa área aqui do estado. E o senhor, além de atender 24 horas, o senhor traz uma bandeira que, diretamente pro público... Eu mesmo me lembro da marca do senhor, quando se fala nariz... Ouvindo nariz e garganta, associa, né? Já virou uma associação de nome, né? Essa história do nome é uma coisa engraçada. Eu me lembro que, quando eu comecei, eu e minha esposa, né? Que é fonoaudióloga, então o nome era Clínica Flávio Santos. Que era só um consultório de NORD2. E, depois desse período todo que a gente foi crescendo, foi se passar o nome pro hospital. E eu garanto que eu fiquei no primeiro dilema. Eu me lembro bem. Poxa, acho que tá na hora de eu tirar um pouco a minha imagem do nome do hospital. Mas disso a gente já tinha uma equipe de, acho que na época, seis ou sete colegas autónomos que já trabalhavam junto. E eu me lembrei que eu fui no meu interior pra mudar o nome do hospital pra um outro nome genérico, que não vinculasse diretamente a minha pessoa. Mas o que foi engraçado foi o que todos os colegas, meus amigos, na hora de disseram, Flávio, de jeito nenhum. Os pessoal já fazem, já falam dessa forma. Então, é muito comum, às vezes, eu ouvir isso e dizer assim pra mim, doutor Flávio, eu fui lá na Flávio Santos e consultei com o Flávio Santos. O cara, às vezes, até esquece que eu sou o Flávio Santos. Entendeu? Então, realmente, já virou uma marca. Eu lembro disso. Já tá bem consolidado. Eu fui atendido pelo senhor faz alguns anos. E eu lembro que o senhor falou isso pra mim. Não, eu sou o Flávio Santos. Pode sentar aqui, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Então, ainda hoje, as pessoas, às vezes, estranham, às vezes, consultam comigo e olham. O senhor quer o doutor Flávio, mas é o nome que tá lá fora. Ainda hoje, eu escuto isso muito, tá? Mas isso é uma satisfação muito grande, a gente tentar relacionar essas duas coisas. A gente vê que o trabalho que a gente trouxe e ofereceu pra sociedade do nosso estado foi muito bem aceito. O senhor é cooperado da Unimed Teresina? Sou, sou cooperado. Eu sou um dos autorrinos, um dos primeiros cooperados. Eu tenho mais de 32 anos de cooperados da Unimed Teresina. E o que é que essa parceria lhe traz? A Unimed é um, digamos assim, eu acho que você fazer parte da Unimed é uma satisfação e um orgulho muito grande de você estar no meio de uns colegas que são referência na área de saúde aqui no Piauí. A gente atende a Unimed a esses 32 anos. O nosso primeiro pronto-socorro da Unimed de Autorrinos foi o do nosso hospital. Então, essa parceria com a Unimed, não só, digamos, profissional, mas também afetiva, ela é muito intensa. Legal. Eu queria que, falando de gestão, eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre quais valores o senhor atribui a um bom gestor, o gestor mesmo ali no seu dia a dia. Olha, na área de saúde, a coisa que eu acho mais importante é a valorização do colega que trabalha com você. Você jamais vai agregar pessoas de níveis bons como você num serviço em que você não dá essa mesma oportunidade para quem trabalha com você. Esse sempre foi um norte lá do hospital. Nós sempre deixamos todo mundo crescer. Então, isso eu acho que fez com o tempo de ir agregando as pessoas, e as pessoas que foram se agregando, elas foram percebendo isso com o tempo. Então, por exemplo, lá, se alguém liga para marcar uma consulta com determinado médico, vai ser atendido por aquele médico. Então, isso a gente valoriza muito, essa parte do individualismo de cada um, se respeita muito essa conduta médica. E, com isso, o que me dá mais prazer hoje é ver aqueles colegas que começaram comigo, que já tem todos, graças a Deus, ainda uma grande maioria esmagadora continua com a gente, crescendo e tem o seu nome, tanto quanto o hospital já tem hoje, no meio da sociedade do Piauí. A gente começou a nossa conversa falando pioneirismo, e aí eu pergunto ao senhor, lá no passado você construiu grandes coisas, é tão tal que começou a clínica, virou hospital. Hoje, onde você está, você está no lugar que gostaria, ou você acredita que daria para dar passos maiores, ou está no radar de crescer ainda mais? Olha, a gente nunca tem como você parar. Em saúde é uma coisa que a gente diz assim, se você fizer hoje um hospital todo banhado de ouro, amanhã ele está pequeno. A demanda é muito grande, só que a gente sempre teve um propósito, por ser uma empresa estritamente familiar, a gente ser muito, digamos assim, pé no chão. Então, graças a Deus, todos os investimentos que o hospital fez até hoje são com recursos próprios, a gente sempre dá os passos muito pensados, muito programados, para que a gente não tenha nenhum atropelo do que respeita à gestão. E a gente não se arrepende disso. Eu acho que essa pandemia foi um momento disso, em que o hospital está muito bem estruturado, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista financeiro. Isso não deu uma garantia para a gente passar por esse período, digamos assim, com menos sofrimento. Eu fiz essa pergunta, doutor, justamente porque a gente está no mundo de telemedicina, de atendimento WhatsApp Business, para diminuir a fila, aumentar o fluxo de atendimento, digamos assim. Todas essas tecnologias hoje, a gente já reparou até na nossa pesquisa, que vocês usam muito bem na Flávio Santos. A telemedicina, ela é uma forma de você fazer medicina, que ela foi, digamos assim, autorizada pelo Conselho Federal de Medicina nessa pandemia. E ela se mostrou muito a fiscais, numa grande maioria dos casos. Lógico, ela jamais irá substituir a construção presencial, mas ela, num momento que você pode orientar uma pessoa, isso ajuda muito. Então, eu acho que ela veio para ficar, é uma realidade já hoje no mundo todo, isso não tem mais volta, onde você chegar no mundo existe telemedicina. Apenas ela tem suas limitações. Então, assim, uma telemedicina que você faça com pacientes que você já conheça, é uma coisa. É bem mais fácil. Uma telemedicina que você vai fazer num paciente que você nunca viu, que você está vendo uma primeira vez, ela tem uma série de limitações para você. Fica um pouco mais. Então, fica um pouco mais, você fica pisando num terreno não muito seguro. Mas, assim, a gente precisa ter o discernimento de saber o que é que dá para fazer telemedicina e o que é que não dá para fazer telemedicina. Muitos pacientes, às vezes, ligam, começam a conversar a história, a gente já vê que não dá. Ó, você precisa vir presencial. É impossível que eu vou precisar disso, 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 disso. Eu não tenho como fazer isso com você. Ah, doutor, mas veja daí. Não, não dá. É impossível. Então, esse tipo de coisa, mas é uma realidade. O mundo hoje está evoluindo tecnologicamente, e a medicina não ia ficar fora disso. Tudo bem. Doutor, a gente fica muito feliz com a nossa conversa. Gostaria de passar o dia aqui conversando e aprendendo com o senhor muito mais sobre gestão. É um prazer. O nosso gestão em saúde é isso, é trazer aqui os maiores gestores, as pessoas que mais sabem o que falam, que têm autoridade no que fazem para compartilhar com quem nos assiste. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para as pessoas. Eu tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. E a gente quer sempre deixar essa mensagem para o Mar Noves, que sempre acreditem no trabalho. Invistem na coisa certa, procurem fazer as coisas de forma correta, que normalmente as coisas acontecem no seu momento correto. E acho que o sol nasce para todo mundo. Gratidão imensa, doutor. É um prazer. A gente vai para o rápido intervalo comercial e já voltamos. Quer construir sua casa personalizada de alto padrão? A Monte Fortes Engenharia é referência no mercado piauiense, pela sua qualidade e comprometimento com seus clientes. Venha conhecer nosso trabalho. Monte Fortes Engenharia. Um compromisso com você. Olá, você é advogado ou advogada e não sabe como promover os seus posts nas redes sociais? Hoje a gente trouxe uma solução para esse problema. Nós fizemos um curso completo de Facebook Ads para profissionais da advocacia. Um curso teórico e prático, que você vai saber de tudo o que precisa para sair do zero e colocar o seu primeiro anúncio online no ar. O curso está dividido em módulos detalhados para que você promova seus posts e vídeos nas redes sociais de forma correta, estratégica e respeitando as regras de publicidade na advocacia. Então não perde tempo. Sai na frente agora e aproveita essas novas possibilidades que a UAB está trazendo para os profissionais de advocacia anunciarem online. O nosso curso é composto por aulas gravadas que você vai poder assistir quantas vezes quiser e, além disso, um excelente material de acompanhamento. Quer se inscrever? Então direcione a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui embaixo na tela e saiba mais. Lúcia é dona de uma rede de lojas espalhadas em várias regiões do país. Para falar com as outras lojas, ela precisa realizar ligações intermitentes para acompanhar os negócios da rede. Todas essas ligações resultam em contas altíssimas no final do mês. Então Lúcia conheceu o Catix, uma plataforma que gerencia o sistema de comunicação da empresa. Sendo assim, ela consegue realizar e receber chamadas sem custos através dos ramais IP que foram configurados entre as lojas. Bom dia, Terezina! Tudo que for falado aqui é pensando no melhor para o negócio de cada um de vocês. E para trabalhar comigo tem que ser gente que sabe viver no caos. Encontrar aqui na Terezina, um evento com pessoas tão qualificadas, as que fizeram acontecer, é um marco para a nossa história como empresária. É incrível poder estar contribuindo com a vida de tantos empresários, de tantos empreendedores e participar de eventos como esse. Seja bem-vindo para uma conversa inspiradora. Estamos hoje aqui para contar a história do primeiro Centro Integrativo de Estética do Piauí, a Bioestética. E eu tenho o prazer de receber a doutora Priscila Maia Dias. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Alencar. Doutora, a sua formação é fisioterapeuta. Isso, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. E são 30 anos de bioestética no mercado do Piauí, doutora. 30 anos de uma história, como você falou, inspiradora, né? De um empreendimento que nasceu em 1991, sem grandes pretensões. Era o sonho de uma dona de casa, a dona Socorro Ribeiro, que com certeza está nos assistindo. Que após os filhos criados, ela resolveu empreender, né? Aos 50 anos, o que é um grande exemplo para a gente de que sempre é possível recomeçar, começar uma vida nova, escrever uma história nova. E ela começou sem grandes pretensões, mas como ela é empreendedora nata, foi algo que foi crescendo, tomando todo o espaço da casa dela. E ela viu a necessidade de se formar parcerias também. Então, desde cedo, ela teve essa visão de que era necessário uma equipe multidisciplinar para que o empreendimento ganhasse força e pudesse ser expandido. Então, desde cedo, ela teve parcerias com fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, dentistas, transformando aos poucos, mesmo sem a pretensão, a bioestética na maior referência de estética do estado do Piauí. Inclusive, tendo sido ganhadora do Prêmio Marcas Inesquecíveis por várias edições consecutivas. O que não é fácil, né? Um grande desafio se manter o empreendimento no mesmo segmento, um segmento que não é de primeira necessidade, por tantos anos no mercado, com tanta referência e tanta credibilidade. Doutora Priscila, aproveito para perguntar. Quando a gente fala sobre o centro integrativo, isso quer dizer que o consumidor, o paciente, o cliente da estética, da bioestética, por exemplo, ele encontra naquele local, na bioestética, ele encontra diversas abordagens, diversos técnicos, né? Então, hoje, quais são, assim, os trabalhos que vocês mais trabalham? Quais são as abordagens, quais são as terapias que vocês mais trabalham hoje na bioestética? Isso, centro integrativo de estética, porque o ser humano é muito complexo, não dá para dissociar, não dá para a gente falar em estética sem falar em saúde. Sem falar em saúde, inclusive, em todos os âmbitos, saúde emocional, saúde física, né? Por isso que a clínica conta com diversos parceiros nas mais diversas áreas, como os terapeutas integrativos que nós temos na clínica. Inclusive, pós-pandemia, a demanda emocional cresceu muito por conta da insegurança, do isolamento, do medo, da ansiedade. Então, se aumentou muito a procura pelas terapias integrativas que trazem esse bem-estar emocional, esse equilíbrio emocional. Além dos parceiros que tratam, desde reposição de nutrientes, como os nutricionistas, temos hoje farmacêuticos também na equipe, os dentistas, biomédicos, fisioterapeutas. Então, cada um, na sua função, proporcionando realmente a entrega da saúde integral, do bem-estar, da qualidade de vida, potencializando o resultado de qualquer cliente que adentre a bioestética, né? Além do, sem falar, no grande acolhimento, o grande diferencial do nosso atendimento. Esse é o diferencial competitivo da bioestética. A gente é muito bem recebido. Eu tive o prazer de receber a massagem da Maura esses dias e eu confesso a você que é algo diferenciado do mercado. É muito bom, muito bom. Porque a gente tem esse diferencial de realmente, a gente ama o que faz. Então, trata cada um com muito carinho, como se recebesse mesmo, apesar de ser essa grande empresa de referência, mas como se a gente recebesse na nossa casa, com todo carinho, com todo acolhimento, com toda atenção. Perfeito. Doutora, a gente está vendo imagens da bioestética aí para as pessoas conhecerem e durante o intervalo comercial do Conversa Coach, nós também estamos trazendo alguns dos especialistas da bioestética para falar um pouco sobre o que faz, né? Os resultados que os seus pacientes têm. Eu quero perguntar também sobre esses 30 anos de bem-estar. Você, Priscila, você trabalha na casa 17 anos. Isso, eu digo que eu ajudo a contar essa história linda, né? Essa história missionária que a Dona Socorro escreveu e nós ajudamos a construir, ajudamos a escrever. Estou há 17 anos na casa. Eu digo que a bioestética também é uma clínica escola, que ela formou muitos profissionais, inclusive a mim que cheguei muito nova na equipe, e que aprendi muito com a Dona Socorro e com cada colaborador, né? Que fez parte desse empreendimento. Então, muitos fizeram o seu nome, grandes profissionais que hoje atuam no mercado de Terezina, começaram na bioestética. Inclusive, a gente está propagando essa missão de clínica escola. Nós temos um auditório que hoje oferece diversos cursos em diversas áreas, desde a área de marketing, de terapias integrativas, de saúde, de estética. Então, nós estamos já programando toda a agenda, todo o cronograma de 2022, vem muita novidade por aí, muita formação. Porque a bioestética tem toda a autoridade nisso, né? Verdade, são 30 anos, né, gente? São 30 anos. É muito tempo de mercado e já devem ter passado por vários processos de melhoria, com certeza, e a gente vê os resultados de quem usa o serviço da bioestética. Hoje saem super satisfeitos. Quando você fala, assim, de estar aberto para novos cursos no auditório, vocês também têm salas à disposição de profissionais que queiram também trabalhar na bioestética, né? Alugar uma sala, não é isso? Isso. Nós somos uma empresa de médio porte, né? Três unidades em Terezina e uma em Maceió. E a matriz, nós temos muitas salas, salas, inclusive, com finalidade de parcerias. Parcerias nas modalidades as mais diversas, né, mediante mesmo um encontro presencial para a gente discutir qual seria a melhor abordagem, melhor caminho em cada caso. Mas temos várias salas comerciais que podem ser locadas, podem ser feitas parcerias nos mais diversos segmentos também. Eu aproveito e só falo, até o escritório do Conversa Coach fica na bioestética, né? Isso, seu coach-tório, né? Isso, nosso coach-tório. É um prazer muito grande ter vocês, né, como um dos nossos parceiros. Estamos abertos a muitas outras parcerias, inclusive, no nosso auditório, abertos a cursos, eventos, treinamentos, reuniões, né? Verdade. Eu quero lhe perguntar também se tem uma maior procura de procedimentos estéticos por mulheres ou os homens também estão procurando cada vez mais os procedimentos como está? Sem dúvida. Isso é uma questão que foi, né, sendo modificada ao longo do tempo. Dezessete anos atrás, eu posso dizer que não era comum o homem buscar a clínica de estética. Mas hoje já se romperam muito, né, com essas barreiras, esses paradigmas, esses preconceitos. Então, a busca, eu diria que é praticamente igualitária entre os dois sexos. Nós temos serviços para ambos, né, e a procura realmente tem sido cada vez maior. Porque os homens, assim como as mulheres, também querem se sentir bem, né, fisicamente, emocionalmente e em todos os âmbitos da saúde. Quais são os serviços mais buscados, tanto para homem quanto para mulher? Se a senhora puder listar aqui os mais procurados. Nós temos serviços muito variados. Desde, nós tratamos todas as disfunções de couro cabeludo, disfunções estéticas faciais, corporais. Temos serviços de emagrecimento, limpeza de pele, as terapias integrativas, bar de asses, né, psicologia, radiestesia, reiki. Então, é um leque muito grande. Serviços de spa, de massagens, os mais variados. E a gente tem uma procura equilibrada entre todos esses serviços. Onde que fica a bioestética matriz e as filiais? Onde encontrar a bioestética? Bioestética matriz está hoje localizada, como sempre, né, desde 1991, na verdade, localizada na rua Aviador Arapan Rocha, 1474, bairro de Fátima. Temos hoje uma unidade também dentro do Pão de Açúcar, da Homero Castelo Branco, e temos uma unidade em Maceió. E, aproveitando para falar que esse ano, né, um ano muito especial, que a gente celebra os 30 anos da bioestética, nós passamos por momentos bem especiais, onde nós podemos, tivemos a oportunidade de reformar todos os ambientes, incrementar os serviços que já existiam, inserir novos serviços, formar várias parcerias. Isso foi um ano mesmo brilhante. Perfeito. Né, então, a gente convida todos que celebrem com a gente, quem não conhece a bioestética, que venha conhecer esse grande empreendimento. Legal. Doutora, e para quem quer conhecer um pouco mais sobre a bioestética, a gente deixa aqui o telefone de contato, a gente também deixa aqui a rede social da bioestética. Espero que a senhora volte outra vez aqui no Conversa Coach para a gente conversar mais. Com toda certeza. Beleza. Agradeço muito o convite, foi uma honra. Obrigado. Vote sempre. Obrigada. Pessoal, então, essa foi a nossa Conversa Coach inspiradora dos 30 anos de bioestética. Continua com a gente na nossa rede social, no canal do YouTube, Conversa Coach Tudo Junto, também pelo nosso Instagram, segue lá nosso Instagram, arroba Conversa Coach, e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Um oferecimento Unimed Teresina, Montifortes Engenharia, casas personalizadas de alto padrão. Um oferecimento Unimed Teresina, Montifortes Engenharia, casas personalizadas de alto padrão. Um oferecimento Unimed Teresina, Montifortes Engenharia, casas personalizadas de alto padrão. Um oferecimento Unimed Teresina, Montifortes Engenharia, casas personalizadas de alto padrão. Meu amigo Ivaldo Monte, que ambiente maravilhoso é esse, cara? É isso aí, Alencar. Nós estamos aqui em uma casa recém-construída no condomínio Aldebaranville. E olha só que beleza, olha só que varanda grande enorme, churrasqueira belíssima, com ambiente totalmente integrado, com a sala da residência, com a área da piscina. Então, assim, o nosso intuito é esse, é realizar sonhos e sempre satisfazer os nossos clientes. Então, esse é o nosso quadro Conexão Montifortes. Domingo que vem tem muito mais! Olha eu aqui para te chamar para conhecer a loja Empório das Canecas. Está aparecendo aqui o QR Code e também o Instagram dessa loja. Lá, a marca Conversa Code tem uma forte parceria onde você pode adquirir os nossos produtos, canecas personalizadas, garrafas personalizadas e muito mais. Gente, conheça a Empório das Canecas. Está aqui o WhatsApp. Liga agora, pede seu portfólio, recebe aí no seu WhatsApp e venha conferir que vale muito a pena. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade.